Olá pessoal, depois de mais de sete horas de discussão e obstrução da oposição, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, em segundo turno, o texto principal da proposta de emenda à Constituição, a PEC 241-2016, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos à correção da inflação do ano anterior. Foram 359 votos a favor, 116 contrários e duas abstenções. Seis destaques ao texto apresentados pela oposição ainda precisam ser votados. Para que a PEC 241 seja encaminhada para discussão e votação no Senado Federal, os deputados precisam agora votar os destaques ao texto. O presidente do Senado, Renan Calheiros, e os aliados do governo esperam concluir a apreciação da PEC na Casa em novembro, para que a proposta seja promulgada e passe a fazer parte da Constituição Federal. Fique conectado, fique informado e acompanhe nossas atualizações. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.